E a gente começa esta edição do Brasil em Dia com o plano apresentado hoje pelo governo para fortalecer e impulsionar a indústria. É a nova indústria Brasil que traça diretrizes para o setor até 2033. O plano é focado em inovação e sustentabilidade. Com um investimento de 300 bilhões de reais em financiamentos até 2026, a nova política industrial brasileira quer impulsionar o desenvolvimento do país até 2033, gerar empregos e colocar o Brasil na rota do crescimento econômico com inovação e sustentabilidade. Para isso, o programa prevê linhas de crédito especiais para o setor, política de obras e compras públicas e foi dividido em seis missões. São elas aumentar de 23 para 50% a participação do setor agroindustrial no PIB agropecuário, ampliar de 18 para 70% o número de estabelecimentos de agricultura familiar mecanizados e garantir que pelo menos 95% do mercado de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar sejam produzidos aqui no país. A nova política industrial também prevê a ampliação de 42 para 70% da participação do país na produção de medicamentos e vacinas. O objetivo é fortalecer o SUS e melhorar o acesso da população à saúde. Além disso, estão previstos investimentos em infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade urbana. O governo federal quer reduzir em 20% o tempo de deslocamento das pessoas de casa para o trabalho. Atualmente, esse tempo é de quase cinco horas por semana, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. O programa também tem o objetivo de tornar a indústria mais moderna e, para isso, quer aumentar de 23,5% para 90% o número de empresas industriais totalmente digitalizadas. Outra missão se refere à bioeconomia, descarbonização e transição e segurança energéticas. A meta é ampliar em 50% a participação dos biocombustíveis na matriz energética de transportes. Atualmente, os combustíveis verdes representam 21,4% dessa matriz. O governo também quer reduzir em 30% a emissão de carbono da indústria nacional. A nova política industrial também quer alcançar autonomia na produção de 50% das tecnologias para fortalecer a soberania nacional. O foco, por exemplo, será em ações voltadas ao desenvolvimento de energia nuclear e sistemas de comunicação e coletas de dados por meio de sensores em aeronaves, drones ou satélites artificiais. O texto foi entregue ao presidente Lula no Palácio do Planalto. A proposta foi construída ao longo do segundo semestre do ano passado pelos representantes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, composto por 20 ministérios, pelo BNDES e entidades representativas da sociedade civil, do setor produtivo e dos trabalhadores. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, destacou o potencial do setor industrial brasileiro. Nós estávamos no 78º lugar à indústria no mundo. Nós subimos 20 posições o ano passado no ranking em volume físico de produto industrial. Subimos 20 posições. Claro que não está bom ainda, mas passamos de 78 para 58. Isso é estudo do IED, mostrando aí um aumento de volume na área industrial. A gente tem que se ousar, e que todos estão aqui presentes, a gente tem que ter como meta da gente ser um dos maiores países industrializados do mundo. Dos 300 bilhões de reais em investimentos, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai mobilizar cerca de 250 bilhões de reais para o apoio a projetos de neo-industrialização. O Brasil precisa, diante dos desafios históricos, da transição digital acelerada e do imenso desafio que é essa crise ambiental, Eu venho de uma cidade que a sensação térmica semana passada chegou a 60 graus no Rio de Janeiro. Então, nós estamos diante de uma mudança climática dramática. Foi o ano mais quente, o dia mais quente da história, a semana mais quente, as previsões são que os próximos serão ainda mais quentes. Então, a transição para a economia verde exige participação do Estado. É mais caro desenvolver novas tecnologias, novas fontes de energia. A nova política industrial também prevê 41 projetos para aumentar a produtividade e a competitividade das empresas e melhorar o ambiente de negócios no país. Desses, 17 devem ser executados nos próximos dois anos. Hoje, presidente, pode ser um dia para entrar para a história do país. Com o anúncio de uma política pública moderna, conectada aos desafios atuais da sociedade por meio das missões, que redefine escolhas para o desenvolvimento sustentável, com mais investimento, produtividade, exportação, inovação e empregos, por meio da neoindustrialização. O presidente Lula destacou a importância do Brasil ter uma política industrial inovadora e digitalizada. Finalmente, o Brasil juntou um grupo de pessoas que vai fazer com que aconteça no Brasil uma política industrial e muitos delas numa parceria entre a iniciativa privada e o poder público. Que Deus abençoe e que a gente possa cumprir isso que a gente escreveu no papel. Obrigado.